Música Olá nobres vassalos, eu sou o Lucas D'Ocas, príncipe Lukavich Pozalski e neste vídeo de hoje que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo ele para vocês para falar sobre a relação de Suzerani e Vassalari, em especial para falar mais a fundo e esclarecer qualquer dúvida existente sobre este tema. Por que eu resolvi falar sobre ela e não sobre outras coisas? Porque primeiro, em minhas pesquisas recentes descobri coisas muito interessantes e úteis sobre o tema e porque também eu percebo que ainda tem muita gente que confunde vassalo com servo como se alguma coisa tivesse a ver com a outra. E não tem, eu já expliquei várias vezes, mas não há ligação nenhuma entre servo e vassalo. Servo é uma coisa, vassalo é outra, completamente diferente. E enfim, vamos lá esclarecer melhor. Primeiro o básico, o que é a relação de Suzerani e Vassalari? É uma relação de aliança militar entre nobres, seja um nobre pessoa mesmo, família, ou seja um título atribuído, sei lá, a uma guilda, alguma coisa. Porque nem todo título de nobreza é atribuído a uma família em si. Eles podem ser atribuídos a guildas e cidades e todo o resto. É uma relação de aliança militar entre os dois, em que basicamente o vassalo aceita as condições de lutar pelo suzerano em troca do suzerano reconhecer-lhe a propriedade da terra e lhe oferecer proteção também. Então, essa é a relação de suzerani e vassalagem. Vamos pensar, por exemplo, eu sou o rei de um território e aí eu tenho um amigo que é nobre de um território dentro desse reino. Eu tenho o meu feudo e eu tenho o dele. Talvez, em algum momento, a terra que eu cedi para... que é a terra que é dele, eu tenha cedido a ele. Talvez não, talvez só eu tenha vencido e eu tenha tornado membro da minha aliança militar. Mas, na prática, a relação de suzerani e vassalagem só quer dizer que ele é meu aliado militar, mas eu que comando a aliança e não ele. Ele é um membro da aliança que eu comando. Quer dizer isso. E quer dizer que também eu não mando no território dele. A lei no território dele é dele. A lei no meu território é minha, mas eu não mando no território dele. Eu não posso cobrar nenhum tributo dele, que afinal o território é dele, não é meu. Então, tipo, eu não posso cobrar mantimentos dele, cobrar não sei o quê. Isso é território dele, é assunto dele, não é meu. Eu não posso impor leis sobre o território dele. E eu não posso cometer abusos no território dele, porque é território dele. E agora que eu vou trazer um exemplo que eu vi recentemente. Porque em minhas pesquisas, acabei descobrindo isso e achei que é um exemplo muito claro pra exemplificar o quanto é essa independência entre suzerano e vassalo. A ponto de algumas coisas que a gente pode nem imaginar, mas falar... Velho, caramba. É tão independente assim? O vassalo tem tanto poder assim, tu vai pra própria terra, a ponto de poder negar ao suzerano coisas que ele queira? Resposta é que sim. O exemplo, no caso, eu não me lembro muito bem dele, mas o que eu me lembro é assim. Ele aconteceu na cidade de Bruges, na Bélgica. Quando o conde de Flandres... Flandres, aparentemente, é a região onde está Bruges. Então, o conde é suzerano, a cidade de Bruges, ou no caso, alguma guilda que controlava ela, é o nobre vassalo. Porém, que esse nobre vassalo é o dono do território de Bruges, e não o suzerano dele, que é dono em si. Mas o conde de Flandres estava perseguindo alguém lá dentro. Estava perseguindo... Sei lá, tinha algum prisioneiro, algum foragido lá dentro. Por algum motivo que, aparentemente, não era um crime dentro de Bruges em si, pela lei de lá. E quando ele encontrou esse foragido lá dentro de Bruges, as autoridades de Bruges proibiram o conde de encostar nele. O conde, obviamente, reclamou, porque ele era o suzerano. Mas como estava na lei feudal de que ele não tinha direito de interferir em assuntos internos do território do vassalo, ele foi obrigado a deixar seu perseguido livre, em função de não poder desrespeitar a lei no território de outro. Porque, sei lá, eu não sei, ele descumpriu alguma lei que, dentro do feudo do conde de Flandres, era um crime. Porém, lá não era. Lá ele não seria punido, então eles concordaram que ele não era prisioneiro nenhum. As autoridades de lá. E as autoridades de lá impuseram ao conde, que apesar de ser suzerano, lá ele era apenas uma pessoa de outro lugar. Ele podia mandar na aliança militar, mas ele não podia exigir que fossem cumpridas as leis que não fossem do local. E isso é um exemplo muito claro. Como é a suzerania invassalagem? Significa realmente não interferência no território do aliado. Não importa quão superior você é a ele, o território é dele, não é seu. Então, pela lei feudal, você estaria cometendo um crime se tentasse interferir em território alheio. Ainda mais no território de um aliado seu. Porque isso, além de tudo, geraria desrespeito à sua própria aliança. E talvez a fizesse ruir. Visto esse exemplo, uma coisa interessante a se concluir. Quando pensamos num reino na Idade Média, não podemos pensar num reino como um paizinho moderno hoje, onde tem um governo federal que estabelece lei para todas as cidades. Seria como se o governo de Brasília pudesse criar lei somente para Brasília. E o de cada cidadezinha criasse sua própria lei. Seria mais ou menos isso, num comparativo com o mundo moderno. Lógico, o cadarizo passa longe do sistema de governo atual, né? Mas só para você ter uma noção do quão diferente é, né? Isso é explicando bem por cima, bem sem detalhes. Eu estaria sujeito à lei do município que eu estou hoje, sim. Na comparativo mais esdrúxulo possível, mas não a de Brasília. Se a gente seguisse essa lógica. E bom, acho que esse pequeno vídeo de esclarecimento... É, eu paro por aqui, nobres amigos. Não tenho muito mais o que dizer. Espero que tenha esclarecido. Vassalo não é servo. Vassalo não é um cara para o qual você alugou a terra em troca de produção ou de dinheiro ou do que é que seja. Vassalo não é subordinado, pelo menos não fora da guerra. Ou seja, você só... A única relação de subordinação do vassalo para o consulzerano é em momento de guerra. Fora disso, vassalo é meramente um nobre alheio e é aliado seu. Que você sabe que ele não vai te tacar. Ele é seu amigo e vai tentar te ajudar a se defender. Mas que fora isso, ele não deve nada a você, né? Incluindo obediência para assuntos internos do território dele. Espero que tenham gostado. Espero que tenham compreendido. Se gostaram, deixe seu like para ajudar o canal aqui. Obrigado e até a próxima.